Olá, xalão a todos, bem-vindos ao Viagem na Bíblia. Eu sou Clério Kropp e hoje nós daremos continuidade ao estudo do tempo do fim. Hoje especificamente vamos estar tratando neste estudo sobre as ressurreições. Quantas ressurreições nós vemos na Bíblia, o que é a ressurreição e quando e em que momento elas acontecerão. Para isso vamos compartilhar o texto com vocês e nós juntos nós estaremos estudando. Nós vemos que tanto no primeiro como no segundo testamento, mas já no primeiro testamento, nos profetas, nós vemos a grande esperança da ressurreição. Nós vemos o profeta Isaías falando que os mortos e o cadáver dele também ressuscitariam. E despertais e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas e a terra lançará de si os mortos. Então nós já vemos o profeta Ishaiarro, o grande profeta Isaías, já falando sobre a ressurreição. Nós vemos o profeta Ezequiel no capítulo 37 falando sobre um vale de ossos secos que também os ossos voltavam à vida. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e eis que estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e dize-lhes. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então nós vemos o profeta Ezequiel falando dos ossos que estão ressuscitando, estão voltando à vida. E também Daniel foi muito específico no capítulo 12, versículo 3. Ele diz, os que forem sábios, vamos ler o versículo anterior aqui. Então Daniel está falando que muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, está usando a palavra ressuscitar explicitamente, uns para a vida eterna e outros para o desprezo e vergonha eterna. Então nós vemos dois tipos de ressurreição, dois grupos de pessoas. Os que ressuscitam para viver eternamente e os que ressuscitam para se separar eternamente de Deus. Sempre nós vamos ver na Bíblia a ressurreição. O que é a ressurreição? Ressurreição é a volta da alma da pessoa para o mesmo corpo dela. Nós temos um outro conceito que não vemos na Bíblia, chamado de reencarnação. Reencarnação não é ressurreição. Reencarnação, a crença na reencarnação é que a alma e o espírito voltam para qualquer outro corpo. Mas a ressurreição não. A alma da pessoa volta para o seu mesmo corpo, porém um corpo transformado, um novo corpo. É isso que nós vamos ver na continuidade. Então nós já vemos já no primeiro testamento, nos profetas de Israel, falando sobre a ressurreição. Essa era a grande esperança. Nós vamos ver quando Yeshua também fala, quando ele está falando lá no Evangelho de João, para quando morre Lázaro, que ele está falando para Marta sobre a ressurreição. Ele disse que Lázaro ressuscitaria. E Marta diz para Jesus, Jesus disse-lhe, teu irmão há de ressuscitar. E a Marta respondeu, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Isso aqui reflete a fé de Israel, a fé antiga de Israel nos dias já de Jesus. Marta disse, não, eu sei que ele há de ressuscitar, porque essa é a promessa dos profetas. Essa é a palavra dos profetas da Bíblia hebraica. Eu sei que há de ressuscitar quando? Na ressurreição do último dia. Então ele está falando lá que a ressurreição só acontece no final. No final, no último dia. Vamos entender já logo mais o que significa no último dia. Então, e aqui Jesus vai dizer que não, que ele vai ressuscitar ali. De fato ressuscitou, reviveu, mas depois ele voltou a morrer. Mas nós vamos falar disso que Marta está falando, da ressurreição do último dia. A ressurreição dos salvos. Quando Jesus está falando também lá em João capítulo 5, depois que ele cura o paralítico lá do tanque de Betesda, ele diz em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem viverão. Lembrando a vocês que Filho do Homem nós vemos lá em Daniel, vamos tratar sobre esse tema em outro vídeo. Ele é a visão de Daniel sobre o ancião de Dias e o Filho do Homem. O ancião de Dias, o Pai Celestial, entregando todo o poder para o Filho do Homem. Então ele recebeu do seu pai tanto o poder de dar e tirar a vida, como também de exercer o juízo. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então Yeshua está reiterando o que Daniel disse, que uns ressuscitariam para a vida eterna. Ele está dizendo que os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Para a vida eterna. E os ímpios para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então nós estamos vendo claramente Jesus dizendo que há duas ressurreições. A primeira dos salvos, dos justos. E a segunda dos ímpios. A primeira para a vida eterna, porque aqui já não vai ter mais morte. Depois disso a morte será vencida. E a última para a condenação ou para a separação eterna. Que a Bíblia também chama de morte eterna. Ou a segunda morte. Que é a segunda separação de Deus. Nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Paulo também dando testemunho quando estava em Cesareia perante ali os governadores romanos. Ele disse, mas confesso-te isto que, conforme aquele caminho, que chama um seita, assim sirvo ao Deus e nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, na Torá e nos Neviim. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição de mortos, assim dos justos como dos injustos. Essa é a grande esperança de Israel, que Paulo testemunha perante os imperadores romanos, os governadores romanos, que essa era a esperança que estava prometida já na Torá e nos profetas, de haver ressurreição de mortos. Duas ressurreições. Nós vemos a dos justos, que é a chamada primeira ressurreição, e a dos injustos, a segunda. Então, nós temos na Bíblia somente duas ressurreições. Já vimos que ressurreição é a volta da alma para o mesmo corpo. Porém, um corpo transformado, um corpo diferente, um corpo espiritual. Já vamos ver Paulo explicando aos coríntios sobre como se dará o processo da ressurreição. Mas, mais uma vez, nós vemos Paulo testemunhando sobre a ressurreição, que haverá duas ressurreições. Agora, Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai explicar mais detalhes para nós sobre como se dará o processo da ressurreição. Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, como dizem alguém dentre vós que não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também há vã a vossa fé. E assim, somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, ou seja, se nós dizemos que não há ressurreição, então estamos negando que Jesus ressuscitou dos mortos. Se não há ressurreição, consequentemente Cristo não ressuscitou. Mas Paulo está dizendo que eles são testemunhas da ressurreição, testemunhas oculares da ressurreição. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Então, Paulo dizendo assim, nós, a nossa grande esperança é a ressurreição. E sabemos isso porque ele ressuscitou, Deus ressuscitou ao Messias, a Cristo. E se ele ressuscitou, então, ele é as primícias. Ele é o primeiro. Foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Mashiach, no Messias ou em Cristo. Aí Paulo vai explicar. Como que vai acontecer isso? Primeiro, Cristo foi o primeiro. O Messias, Yeshua, Jesus foi o primeiro. Mas ele diz, cada um por sua ordem. Cristo ou Messias, as primícias. Depois, os que são do Messias, que são de Cristo, na sua vinda. Então, ele está dizendo que será em duas etapas. Ele está falando, primeiro Cristo e o povo deles será na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado todo o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade, porém convém que reine até que haja poço a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, nós vemos que na vinda de Jesus será a ressurreição dos que creem, a dos justos. É isso que já Paulo está dizendo ali. E ele continua ainda aqui no capítulo 15, versículo 35 a 54 de 1 Coríntios. Continua dizendo, mas como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Assim está também escrito, O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. O primeiro Adão natural. Depois o espiritual. Jesus tem um corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Então nós vemos aqui, Paulo está dando um exemplo da semente. Você semeia a semente e ela se destrói no solo e nasce uma planta linda. Um corpo, que ele chama ali como o corpo daquela planta. Ou seja, não tem nada igual o segundo corpo do que o primeiro. Porque o segundo é um corpo muito superior. É isso que Paulo fala, assim será a ressurreição. Esse corpo vai morrer no solo, mas ressuscita um corpo espiritual, um corpo muito superior, é o que Paulo está falando. E também ele diz que a carne e o sangue não podem ser. Esse corpo natural não pode ver a glória de Deus. Mas no novo corpo, nesse corpo espiritual, sim nós poderemos ver a glória de Deus. E na finalização dessa passagem, Paulo vai dizer quando vai acontecer. Ele diz assim que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque na volta, na vinda de Jesus, os que estiveram vivos também serão como os que já morreram, receberão um novo corpo. Então serão transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós vimos no último vídeo, nós tratamos sobre essa parte, no momento, ou seja, a ressurreição será muito rápida, será como um piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. E ele está dizendo quando que vai acontecer ante a última trombeta. Vai acontecer, nós vamos gravar outro vídeo falando da última trombeta. Mas vamos ver em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 1 a 6, que logo após a vinda do Senhor em glória, no capítulo 19, no versículo 20, versículo 1 a 6, nós vemos os eventos que se seguem à vinda de Jesus em glória. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é ha-chatan, ou diabo, e satanás, diabo em grego, diablos, o adversário, e satanás vem de satan em hebraico, que também significa o adversário, e amarrou-o por mil anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os mil anos acabem. Nós vamos tratar em outro estudo sobre o milênio, sobre o reino messiânico, que será de mil anos. Então, durante o reino messiânico, que inicia depois da volta em glória de Jesus, Satanás, nesse período, estará amarrado, e somente no final, por um pouco de tempo, ele será solto. E o texto continua dizendo aqui, sobre o julgamento das nações, versículo 4, Então, ele está dizendo aqui, que as almas dos que foram mortos, ele está falando aqui, claramente, que isso aqui vai acontecer, depois da grande tribulação, porque ele está dizendo, as almas que foram degoladas, porque não receberam a marca da beça, nem a sua imagem, nem o seu sinal, e ele está dizendo, que esses que morreram, juntamente com todos, desde o princípio, viveram, ou ressuscitaram, reviveram, e reinaram com Cristo, durante mil anos, mas os outros mortos, não reviveram, até que os mil anos, se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, então aqui, acontece a primeira ressurreição, a primeira ressurreição, quando que ela vai acontecer? Somente depois, da vinda em glória do Senhor, antes do milênio, antes dos mil anos, no final da grande tribulação, quando Jesus vem para julgar, Satanás é preso, e então aqui, se estabelece o trono, o julgamento das nações, conforme nós vemos em Mateus, vamos tratar nesse tema, em outro estudo, nós vemos aqui, os outros mortos, então seja, quem ressuscita aqui, a primeira ressurreição, e a primeira, como nós estudamos já em Daniel, como nós vemos Jesus falando, como Paulo falou, é a dos justos, como que sabemos que é a dos justos? e se é a primeira, é porque é a primeira ressurreição, é que isso acontece antes, acontece primeiro, como que sabemos que é a dos justos? O versículo 6 nos traz a resposta, bem-aventurado e santo, aquele que tem parte, na primeira ressurreição, então quem faz parte da primeira ressurreição, é santo, não é ímpio, são os justos, são os que fizeram o bem, como Jesus falou, são aqueles que Daniel falou lá, que ressuscitariam para a vida, então esses são bem-aventurados, são felizes, porque eles que vão fazer parte, então quem faz parte da primeira, são os santos, e o texto continua dizendo, sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele mil anos, agora observe, ele está dizendo assim, que os outros mortos não ressuscitaram, até o final do milênio, até que acabasse os mil anos, então os outros mortos, são os ímpios, são os que ressuscitarão, para a vergonha e desprezo eterno, e a segunda ressurreição, só acontece no final do milênio, depois dos mil anos, já a primeira por sua vez, acontece, depois da grande tribulação, porque nós vemos aqui, os mártires da tribulação participando, nós vemos que ela é antes do milênio, é depois da tribulação, é ali que acontece a primeira, e se ela é a primeira, não pode ter havido outra ressurreição, antes dessa, exceto Jesus, como nós vimos Paulo falando, porque ele é as primícias, mas o restante Paulo falou, será na sua vinda, e quando será a vinda, no final da grande tribulação, ali acontece a primeira ressurreição, então nós vimos, o que é a ressurreição, a promessa da ressurreição, nós vimos os vários textos, como se dará o processo, como Paulo explicando, e aqui, quando se dará a primeira, e a segunda ressurreição, então nós vimos que tem duas, duas ressurreições, a primeira que é a dos justos, que acontece no final da tribulação, e a última será depois do milênio, aqui então nós, encerramos esse estudo bíblico de hoje, concluindo então, que há duas ressurreições, a primeira dos justos, quando acontecerá essa ressurreição? depois da grande tribulação, depois da grande tribulação, antes do milênio, quando Jesus instaura o seu trono para julgar, ali comparece, então acontece a primeira ressurreição, a primeira é a dos justos, dos santos, incluindo todos os santos, desde o princípio até aquele dia, e veja que essa é a primeira, o texto está dizendo que não teve nenhuma outra dela, é a primeira, então a primeira é quando que acontece, no final da grande tribulação, antes do milênio, isso é muito importante, porque a ressurreição acontece para nós, os salvos, entrarmos no reino com o Messias, com Cristo, para reinarmos com Ele, já a segunda ressurreição, a que vem depois, em segundo lugar, só acontece depois dos mil anos, depois do milênio, e o texto vai dizer que os outros mortos, que não ressuscitam, vão fazer parte da segunda ressurreição, e a segunda ressurreição é a para vergonha e desprezo eterno, para a segunda morte, para a separação eterna de Deus, esse é o estudo de hoje, das ressurreições, elas são muito importantes para nós entendermos a continuidade do estudo, e entender os eventos do tempo do fim, que acontecerão no tempo final, então a ressurreição, a primeira acontece só depois da tribulação, e antes do milênio, a segunda depois do milênio, a primeira dos justos, a segunda dos ímpios, se gostou do nosso vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu gostei, o seu ahavite, em hebraico, eu amei, eu gostei, também compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, e não deixe também de se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda, se inscreva para receber as atualizações dos próximos vídeos, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus, o Messias, Shalom, Shalom.